Olá galera, hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês que é customização. Eu vou customizar essa camiseta e ela estava encalhada no guarda-roupa, então eu vou dar um visual novo para ela. Então minha gente, eu vou usar a canetinha da Acrypense, essa caneta aqui ó, que é para tecido. Eu gosto muito de trabalhar com ela, ela é da Acrylex, ela não sai. Quando você pintar qualquer peça, você só pode lavar depois de 72 horas. Então vamos passo a passo, eu vou escolher a minha cor. Eu quero essa vermelha. E eu já fiz o início aqui ó, para vocês, para adiantar. Eu não vou usar lápis nem carbono, eu vou usar só a imaginação e a mão livre. Então aqui ó, a mão leve, que a pontinha dela é bastante porosa e pode danificar o desenho. Então vamos lá. E aqui, você faz esses traçozinhos. Esse traçozinho, ó, para embelezar a margarida. A mão leve e solta. Aqui você dá esse pontilhado para embelezar. E assim você vai preenchendo a camiseta ó, fiz uma, vou fazer outra. Você faz um círculo e faz essas pétalas com essa pequena curva em cima, quase que nem um coração, mas não é. Faz esse pequeno tracêjo. De dentro para fora. No centro você faz esses pontilhados. Em cada pétala também. Eu gostei, achei legal esse desenho. Mais um. Deixa eu aproximar mais. Fazer aqui. Você coloca um papelão para não manchar. E assim você vai fazendo o seu desenho tranquilo. É uma beleza. Você faz quanta margarida você quiser na sua camiseta. O gosto é seu. Você pode utilizar também fralda, toalha. Então é muito legal. Panel de mesa. O segredo é esse, a mão leve. E é um trabalho bem rápido. Fazer. Mais um aqui. Deixa eu puxar aqui. E aí. Com uma gracinha. E aí. Primeiro você treine num papel ou cartolina, um papelão. Vai treinando e passa para a peça. Você quer fazer a transformação. Mais um. Mais um. Deixa eu puxar. Deixa eu olhar como está ficando chique. Mão leve. E vai fazendo. O seu desenho. Eu não sinto dificuldade. Porque eu já tenho o costume de. Fazer o desenho a mão livre. Não usando o carbono e nem o lápis. Mas se você não tem habilidade. Você faz o seu desenho. Usando o carbono. O lápis e passa para a peça. Você escolhe a cor de sua preferência. Você escolhe a cor de sua preferência. O desenho de sua preferência. E vai em frente. Então, eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Curta meu vídeo. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito. Então, eu achei legal. Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu tampar aqui. Olha como ficou a camiseta. Aqui, olha. Olha só. Gostaram? Um beijo. E até o próximo vídeo com mais novidades e customização. Tchau, tchau. Tchau.